É, não dá pra fazer muita coisa, mas é só uma blocagem, mas basicamente assim, só pra entender, sempre qualquer escultura que eu faço, eu faço uma blocagem mais ou menos isso, e aí daqui eu posso transformar tudo em qualquer coisa. Daí uma dica, por exemplo, pra você fazer uma, se você tá tendo um brainstorming de uma criatura, você começa fazendo uma blocagem também. É, é, mas assim, se for uma criatura, sei lá, tipo Stranger Things, que tem uma, aí eu bloco mais ou menos no Shake, mas uma criatura um pouco mais humana, aí eu sempre, um orc e tal, eu sempre começo a, porque aí o que acontece, daqui eu posso falar, putz, sei lá, vou transformar num Hulk, tá, Hulk tem o nariz menorzinho, aí eu já pego aqui, ele vai ter a boca maior, então aí eu vou, vou estruturando até, sei lá, aqui tem a cabeça menor, então tipo, eu consigo ir mudando o shape, sabe? Você vai, tem mais o controle. Claro que hoje, assim, eu não chego a blocar perfeito a cabeça, que nem eu fiz aqui, mas assim, mais ou menos a estrutura já tá na cabeça, e eu já tô conseguindo fazer. Então, mano, e aí, o que que você achou aqui da Wacomzinha? Essa aqui é a Wacom One, né, eu acho que o pessoal que chegou depois aí, essa aqui é uma Wacom One, que é o lançamento aqui da, da, da Wacom, né, que é um, é meio que um quebra, o cara que tá acostumado com aquela mesa tradicional zona, que você tem que desenhar aqui, olhar pra tela, ela é um bom, uma boa quebra, né, o seu primeiro contato com o display, né. É, é a pergunta do mestre agora aqui, que ele fez, né, eu gostei, parece que eu tô usando, voltando a usar a bambu, né, pode crer, legal. Você usou o que lá na... Ah, senti de 22, depois eu mudei pra 24. Pode crer. Eu gostava mais da de 22, né, porque a de 22 tem... Mas é na casa de suporte, se a de 24 tivesse suporte também. Não, e a de 24 eu acho muito grande, né, tipo, ela ocupa muito espaço. Saquei. A de 22 é mais compacta, né, então você consegue ir, é porque assim, tem gente que gosta de trampar parado, né, ajeita uma posição física, né. Pode crer. Eu gosto de ir deitar, ficar em pé. Vai ir mudando de acordo com a função. É, então, e lá também na Santa Monica, a gente tinha regulador de altura, né, então dava pra você trampar em pé ou não. Saquei. Então, dependendo da gente mudado, então eu gostava de uma de 22. Animal. Mas pro cara que ele tá migrando, de repente, de uma bambu pra uma coisa pro display, você recomenda uma dessa aqui? Sim, é bem animal. É bem animal. Achei ela bacana também, cara. É, principalmente, se o cara tá trampando com a bambu e ele vai pra essa, você não vai sentir diferença de caneta, né. Pode crer, pode crer. Até tamanho é bom também, né. Não, bacaninha. Dá pra usar com emote, tranquilo. Eu só achei agora, mas aí acho que não é culpa da Talbot, acho que é mais culpa do PC, que conforme o arquivo vai ficando mais pesado, ele vai ficando um pouco mais lento. É, deve ser coisa... Memória errada do PC. Sim, não tem a minha correta. Pode crer. Bom, pessoal, tem no... Aqui no link de descrição tem lá coisa da Wacom. Dá uma visitada lá, tem todas as redes sociais, Twitter, Youtube. Dá uma acompanhada. É lançamento, coisa fresquinha e maravilha. E bonitinha, né, branquinha. Não, bonitinha, pô. Tem muita gente que começa na área por empolgação, né. Por empolgação. E aí depois vê que tem que estudar pra caramba, acaba de ir animando. O que eu acho que é só você saber ligar com a frustração. Porque até você conseguir fazer uma cabeça ou qualquer coisa muito bem feita, demora um tempo, demora um ano. Sim. O que tem que encarar, eu acho que é que nem você faz uma faculdade, né, de três, quatro anos. Sim. Então mais ou menos três, quatro anos. Só que assim, a diferença de três, quatro anos, você vai estar aluninho. Você vai estudar todo dia. Sim, sim. E na faculdade você vai ser um estagiário. Faz parte, faz parte. É, então é... É só não fique frustrado, né. Tipo, se tá difícil, é bom porque o cérebro vai fritando. E aí quando você focar no... Porque também tem muita gente que faz um busto, depois no outro estúdio faz outro busto, depois faz outro busto. E aí começa a ficar só naquele ciclo. Repetitivo, né. Então, se tá fácil fazer alguma coisa, tá errado. Tem que tá difícil fazer alguma coisa. Pode crer. Porque você foi no começo de ir se desafiando, né. Isso. Fazer a pose da mulher assim. Exatamente, exatamente. Porque aí você vai se desafiando, vai aprendendo e vai fazendo o seu cérebro pensar. E aí com isso você vai... Era a Maya, né. O software hardcore assim. Uhum. E depois eu fui meio que... Eu falo, não peraí, a arte é mais importante de eu aprender daqui. Tanto é que assim, muita coisa de textura de game, o pessoal faz num bar e faz no... Substance. Substance. Eu faço no Photoshop com o Crazy Bump. Caralho, velho. Não, eu gosto muito. Assim, eu uso Substance, eu uso o Mare, que nem pro Dragão eu usei o Mare e tal. Pode crer. Mas assim, tem muita coisa que eu falo assim. Putz, eu vou texturizar aqui no ZBrush, faz isso bem que meu XNormal. E aí vai tirar o Color, depois eu coloco essa textura por cima no Photoshop. E aí eu uso o Crazy Bump e... Que bom que ele admitindo esses cabelos feios, que quando eu fazia isso aí. Não, tá errado. Você tem que usar ferramenta tal, não. É. Não, eu não fico... Porque assim, lá no Sony, eles... Em qualquer empresa que eu comprei, ninguém tá perguntando qual software tem que fazer no Substance. O Substance é isso, né? Porque o Duratec é o Substance, é que fica bonito no Substance, né? É verdade. Quando você passa no... Pra... Pra outros, por exemplo. Porque assim... Você tem que dar um trampo pra ficar a mesma coisa. E aí o ouro não fica igual. Tanto que tem vídeo de como você configura as texturas do Substance na Unreal, na Unity. Aí os caras mudam uma coisa na matemática, aí f*** o seu tutorial. E aí você tem que aprender um pouco. Exatamente, exatamente. Então o que eu aprendi é assim, qual que é a minha mídia? A minha mídia é o engine da Sony. Então eu tenho que deixar bonito lá. Sim. F*** se o processo, como é que... Se o processo no meio tá cagado, tá... Não tem problema não. Tipo, eu não tenho um screenshot em um software bonito. Eu tenho um screenshot em um de outro. Sim, sim. Bonito. É isso que eu falo. É o final. O negócio tem que ser lá mesmo, cara. É isso que eu falo. Animal. Compartilhe. Sou um pouco mais novo que você, mas compartilhe. Bacana. Bacana, pessoal. Pô, cara. Brigadão mais uma vez. Eu queria ficar que nem você falou. Até umas 5 da manhã aí só. Esculpindo. Obrigado mais uma vez aí, cara. Cara, boa sorte aí. Cê voltou agora. Cê vai ficar na Prime agora, né? Não, é o Prime não. Na Aris. Na Aris, perdão. Perdão. Prime é o concorrente. É o concorrente. É a gafa do Ana, cara. É o concorrente. É o concorrente. Não, mas da hora, cara. Boa sorte aí, cara. É o concorrente amigo. Legal. Pô, cara. Boa sorte aí nessa empreitada aí. Obrigado. A gente sabe que você vai arregaçar lá. No animal, cara. Bom, pessoal. Obrigado aí. Gostaria de ficar mais, como eu disse aqui. Quero agradecer mais uma vez o pessoal do Observatório aqui dos Games. Valeu, Marques. Show de bola. Grupo UOL. Dá uma olhada aí, pessoal. No link da descrição. Tem todos os links que vocês precisam saber. Tem o link desse cara gato pra caralho aqui. Tem lá o site dele. Tem o artista do cara aí. Maravilha. E o mais importante, o site da Escola Rivers aí. Vocês podem conferir lá diversos cursos. Maravilha. Qualquer coisa, chama lá no inbox e tamo junto. Pessoal, deixa aquele like aí pra quem se inscreveu. Pra quem se inscreveu. Legal, né? Pra quem se esqueceu. Se inscreve aí, por favor, também. E é isso, pessoal. Valeu. Até a próxima. Obrigadão, meu querido. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Tchau.